Oi pessoal, meu nome é Farley, eu sou da cidade de Jequitonha, interior de Minas Gerais e essa máquina aqui é um Fluence Privilege 2015-16. A aquisição desse carro só foi possível graças a competência e o profissionalismo do Felipe e também do Bruno, a quem aqui eu deixo o meu abraço desde já. E eu gostaria de dizer que sobre esse carro não há muito o que falar, porque existe um vasto material na internet sobre ele. O que eu posso dizer é que esse carro é simplesmente maravilhoso. E sobre o Felipe, o que eu posso dizer é que ele, tentando assim resumir, é um profissional do setor. Eu jamais teria condições de comprar um carro desse assim como eu comprei, eu comprei esse carro por telefone. Quer dizer, isso seria impensável, seria impossível se não fosse a atuação direta do Felipe e da sua equipe para avaliar o carro, me mandar fotos, me mandar áudio e inclusive aprovar a compra. O Felipe pode aprovar e pode ter, se for o caso, desaprovar, não concordar com a compra. E assim, ele tem credibilidade para fazer isto e tem o mais importante que é conhecimento. O cara tem um conhecimento profundo sobre veículos. Tanto que você que está em dúvida em pegar um carro, não pense duas vezes. Entre em contato com o Felipe, ele é mais conhecido como caçador de carros e você com certeza vai se dar muito bem. Um abraço Felipe, muito obrigado. Um abraço Bruno, muito obrigado. 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 Obrigado.